É, deixa essa nega sambar Ela vai dizer no pé Ela requebra como ninguém Seu requebrado, sujengado e rebolado é de mar Eu quero ficar com o coração da nega Pra sambar com ela e pra gotear Eu vou meter uma beca, eu vou cair no samba Nega, 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 eu quero te namorar Eu quero sambar com a nega, eu quero cair no samba Eu quero sambar, quero pagodear, quero namorar Eu quero sambar com a nega, quero cair no samba Eu quero sambar, quero pagodear, eu quero é namorar É, deixa essa nega sambar Que no samba, ela vai dizer no pé Ela requebra como ninguém Seu requebrado, sujengado e rebolado é de mar É, deixa essa nega sambar Que no samba, ela vai dizer no pé Ela requebra como ninguém Seu requebrado, sujengado e rebolado é de mar Eu quero ficar com o coração da nega Pra sambar com ela e pra gotear Eu vou meter uma beca, eu vou cair no samba Nega, 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 eu quero te namorar Eu quero sambar com a nega Quero cair no samba Eu quero sambar, quero pagodear, eu quero é namorar Quero sambar com a nega Quero sambar com a nega, eu quero cair no samba Eu quero sambar, quero pagodear, eu quero namorar Quero sambar com a nega, eu quero cair no samba Eu quero sambar, quero pagodear, eu quero namorar Quero sambar com a nega, eu quero cair no samba Eu quero sambar, quero pagodear, eu quero namorar Quero sambar com a nega, eu quero cair no samba Eu quero sambar, quero pagodear, eu quero é namorar Quero sambar com a nega, eu quero sair no samba Eu quero sambar, quero pagodear, eu quero é namorar Obrigado.